Nesse vídeo vou te mostrar como resolver o problema de quando o CSGO trava durante a tela de carregamento, te impedindo de entrar na partida, é uma solução bem rápida então bora pro vídeo. Antes de começar o tutorial, verifique se o seu Windows está atualizado, juntamente com os drivers da sua placa de vídeo, esse também pode ser a causa do problema, e a única coisa que você precisa fazer, é atualizar os dois, mas agora vamos voltar ao tutorial. Bom, a primeira coisa que nós vamos fazer, é ir até a biblioteca, e dar um clique com o botão direito do mouse em cima do CSGO, e em seguida clicar em propriedades. Em arquivos locais, vamos clicar para verificar a integridade dos arquivos. Esse processo demora um pouco, então quando terminar, eu volto com vocês. Pronto, terminou o processo, e agora a única coisa que precisamos fazer, é abrir o jogo. Outra coisa que pode estar causando isso também, é o desempenho do seu computador, talvez ele esteja precisando de uma otimização, e por isso vou deixar esse vídeo aí que está aparecendo na tela para você. Nele eu mostro um passo a passo de como melhorar o desempenho do computador para jogos. Muito obrigado por assistir, e até a próxima! Tchau! Tchau!